Não Não vou perder a guerra dessa vez Sim, minha vitória já determinei E por mais que o inferno se levante pra me destruir Me ver no chão Eu não vou temer a sua afronta Pode vir fugir como leão Pois maior é quem está comigo Não tenho medo, digo e repito Desta vez eu sei que vou vencer Em nome de Jesus eu não desisto Renha, pode vir o que vier agora eu tenho fé Confio no meu Deus, é Ele quem me põe de pé Pela sua graça eu me sinto imbatível Pelo seu poder eu sempre serei invencível Aprendi que quem se humilha aos pés de Deus Pode até sofrer, mas Ele é vencedor Escondido nele, penso qualquer barreira Qualquer gigante, qualquer situação Penso qualquer problema, qualquer luta, qualquer tripulação Penso qualquer levante, o meu Deus garante a solução Escondido nele, penso qualquer doença Qualquer miseria, qualquer escuridão Penso a tempestade, a tormenta e até o furacão Escondido nele, eu sei sempre serei um campeão Seu campeão Pois maior é quem está comigo Não tenho medo, digo e repito Dessa vez eu sei que vou vencer Em nome de Jesus eu não desisto Renha, pode vir o que vier agora eu tenho fé Confio no meu Deus, é Ele quem me põe de pé Pela sua graça eu me sinto imbatível Pelo seu poder eu sempre serei invencível Aprendi que quem se humilha aos pés de Deus Pode até sofrer, mas Ele é vencedor Escondido nele, penso qualquer barreira Qualquer gigante, qualquer situação Penso qualquer problema, qualquer luta, qualquer tripulação Penso qualquer levante, o meu Deus garante a solução Escondido nele, penso qualquer doença Penso qualquer doença, qualquer miséria, qualquer escuridão Penso a tempestade, a tormenta e até o furacão Escondido nele, eu sei sempre serei um campeão Escondido nele, penso qualquer barreira, qualquer gigante Qualquer situação, penso qualquer problema, qualquer luta, qualquer tripulação Penso qualquer levante, o meu Deus garante a solução Escondido nele, penso qualquer doença, qualquer miséria, qualquer escuridão Penso a tempestade, a tormenta e até o furacão Escondido nele, eu sei sempre serei um campeão 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 Obrigado.